Oi, pessoal! O assunto da aula de hoje são as organelas citoplasmáticas. A gente vai ver tudo o que tem dentro do citoplasma das células. Mas, assim, para que a gente consiga entender direitinho quem são as células, do que elas são compostas, eu acho que é sempre legal a gente dar uma retomada lá naquela aulinha que a gente teve sobre a origem da vida. A aula que a gente falou sobre a origem dos eucariotos, quais são as diferenças entre os procariotos e os eucariotos. Então, eu trouxe aqui para vocês a aulinha que a gente teve no módulo anterior sobre a origem da vida. A gente viu, pessoal, lá na origem da vida que as primeiras células que surgiram eram as células procarióticas, desprovidas de parede celular. Ou seja, eram organismos como bactérias, que tinham DNAzinho, tinham ribossomos e tinham membrana plasmática. Essas bactérias, elas viviam numa época em que o alimento começou a ficar escasso. E aí, elas começaram a aumentar a superfície de membrana plasmática, né? Esse aumento, pessoal, de superfície de membrana plasmática acabou causando uma compartimentarização do material genético. Isso foi muito importante porque a partir daí, pessoal, que surgiu, finalmente, a célula eucariótica. A célula eucariótica, a diferença dela para a procariótica é a presença não só da carioteca, né, do núcleo, mas também da questão de todas as outras organelas membranosas. Aqui está representado o retículo endoplasmático rugoso e o retículo endoplasmático liso, né? Tudo que for membranoso, pessoal, é exclusividade eucariótica, né? Por quê? Porque as bactérias são originadas de um grupo de procarióticos dessa época que não sofreu esse processo aqui de evaginação de membrana, né? As bactérias se mantiveram, assim, simples, só com organelas desprovidas de membrana, como, por exemplo, os ribossomos, né? No nosso caso, como a nossa célula eucariótica, a gente sabe que as nossas células, para surgirem, passaram por todo esse processo, né, de expansão de membrana plasmática, compartimentarização do DNA e formação não só do núcleo, mas também das organelas membranosas. Então, a gente vai por partes. Vamos começar a falar do que é mais simples. Vamos começar a falar hoje sobre as células que se mantiveram assim, se mantiveram simples, tá? Vamos falar um pouquinho sobre os procarióticos. Beleza, feita essa revisãozinha, vamos começar a falar um pouquinho sobre eles. Gente, procarióticos, geralmente, são bactérias, tá? São micro-organismos super simples. Tem parede celular, tem membrana plasmática, tem uma molécula de DNA lá dentro. Não se esqueçam, pessoal, molécula de DNA de bactéria é única, é uma única molécula de DNA que é circular. Ela se fecha nela mesma, né? Depois, a gente tem os ribossomos. Depois, os ribossomos, nós temos essas estruturas aqui que são bem pequenininhas, são plasmídeos. Pile. E elas podem representar também flagelos. Vamos por partes, então, pessoal. Molécula de DNA, vocês sabem a função, né? A gente já conversou um pouquinho sobre isso. O DNA, ele é como se fosse um grande livro de receitas de qualquer organismo, né? Ele tem pedacinhos que são responsáveis pela produção de todas as coisas que compõem a célula. Nessa molécula de DNA, a gente vai ter esses pedacinhos, a gente chama de genes, né? Esses pedacinhos que têm a capacidade de produzir qualquer coisa da célula. O gene, pessoal, é comum tanto aos procariotos como ao eucarioto. DNA é igual para todo mundo. A diferença é a quantidade, né? E a disposição da molécula. A molécula de DNA bacteriana, ela é única e ela se fecha nela mesma. Por isso que a gente chama ele de DNA circular. Beleza? Então, passamos para o próximo, então, pessoal. Essas bolinhas laranjas, a gente falou que são os ribossomos. A gente vai ver na próxima aula com um pouquinho mais de detalhes. Mas só para adiantar, o ribossomo, ele está envolvido na tradução. Tradução. Tradução é o processo pelo qual a gente produz as receitinhas que estão escritas lá no DNA. Ou seja, se cada gene tem a receita para a produção de alguma coisa, no caso proteínas, alguém tem que produzir essas proteínas. O cara, o grande mestre cuca lá da nossa célula vão ser os ribossomos, tá? Ribossomos, então, estão envolvidos na tradução do material genético. Eles vão produzir proteínas a partir de receitas genéticas. Membrana plasmática, vocês sabem que é um envoltório comum a todas as células, né? Membrana plasmática também, de fosfolipídios. Parede celular de bactérias, pessoal, tem uma composição química especial. É de peptídeo glicano. Significa que ela é composta tanto por glicídios quanto por peptídeos. Tem açúcares e aminoácidos na composição química. É uma parede celular bastante forte. O que mais, pessoal? Plasmídeos. Plasmídeos são moléculas de DNA que podem estar presentes no citoplasma. Geralmente são moléculas de DNA pequenininhas que têm um ou dois genes, no máximo, na sua estrutura. Esses genes, geralmente, estão relacionados à resistência ao ambiente, tá, pessoal? Por exemplo, você já deve ter ouvido falar em superbactérias, né? Bactérias que têm a capacidade de ser resistentes a antibióticos, por exemplo. As bactérias, elas podem sofrer mutações genéticas que são favoráveis à existência dela. E aí, o que elas fazem? Elas podem simplesmente produzir uma cópia desse gene que é favorável, que se transforma em plasmídeo, fica livre no citoplasma. E esses plasmídeos podem ser transferidos de uma bactéria para uma bactéria que esteja do lado dela, né? Uma bactéria próxima a ela, através da pili, esses pelinhos, que não são pelinhos, né? Que vocês estão vendo aqui. Pili também pode ter um outro nome, alguém pode chamar de fímbria sexual. Tá? Ela vai funcionar como se fosse uma seringa mesmo, para a transmissão de plasmídeos de uma bactéria para a bactéria adjacente. Certo? Bactérias, pessoal, também podem apresentar flagelos. Esse flagelo é completamente diferente do flagelo eucariótico. Tem uma composição química diferente. Enquanto o flagelo dos eucariotos é feito de microtúbulos, né? O flagelo da bactéria é feito de uma outra proteína, que a gente chama de flagelina. Certo? Depois a gente vai ver como se formam os flagelos eucarióticos. Certo, pessoal? Acontece que é o seguinte, para toda regra existe exceção, e na biologia isso é bastante comum, né? Eu falei para vocês que é muito raro uma bactéria apresentar organelas membranosas. O próprio ribossomo, quando a gente for estudar mais tarde, vocês vão ver que ele é feito por proteínas e por RNA ribossômico. Não tem nada membranoso na composição dele. O DNA não tem membrana, né? A única coisa membranosa que a gente tem na bactéria é a própria membrana plasmática. Mas, para toda regra, existe uma exceção. Duas, no caso das bactérias. A primeira dela é uma estrutura chamada membrana fotossintética. A membrana fotossintética é uma invaginação da membrana plasmática que pode apresentar impregnação de clorofila, né? Então, a função da membrana fotossintética é realizar a fotossíntese. Então, vai estar presente em bactérias que são fotossintetizantes, né? Cianobactérias. Então, vou botar aqui. Fotossíntese. Para vocês não se esquecerem, tá? Então, é uma invaginação da membrana plasmática que pode ter impregnação de clorofila. Um pigmento esverdeado que tem a capacidade de absorver energia luminosa e realizar esse processo super legal, que é a fotossíntese. Gente, mesossomo também é uma exceção a essa regra, tá, pessoal? Mesossomo também é uma invaginação da membrana plasmática. Que vai ter algumas funções específicas. Alguns autores dizem que o mesossomo é um sítio que vai ancorar aquela molécula de DNA que a gente estava comentando antes, né? Mas duas funções são comuns, né? A grande maioria dos autores. A primeira dela é auxiliar na divisão celular. Tá, pessoal? As bactérias, elas têm uma divisão celular diferente. Como elas só têm uma molécula de DNA, é um processo um pouco mais simples, né? A gente chama de fissão binária e nós vamos estudar isso numa próxima oportunidade com mais detalhes. E o mesossomo também tem a função de auxiliar na respiração celular. Tá, então? Auxilia na respiração celular. Certo, pessoal? Essas aqui são duas organelas que são invaginações da membrana plasmática e que constituem exceções à regra, tá? São os únicos tipos de organelas membranosas que podem aparecer nas bactérias. Certo, pessoal? Vou botar aqui pra vocês. Organelas membranosas. Então, tá, gente. Era isso sobre organelas procarióticas. Agora a gente vai passar pra próxima aula, que são as organelas eucarióticas. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre as organelas membranosas. Só pra mostrar pra vocês, finalizar a aula, essa daqui seria o mesossomo. Beijão, até a próxima. Fui.